Olá, hoje na aula de estomatologia vamos falar sobre doenças infecciosas bacterianas. Vamos falar de uma visão clínica, uma visão estomatológica. A visão microbiológica mais detalhada está numa outra aula com esse mesmo tema no setor de microbiologia bucal do meu canal do YouTube, certo? Então que doenças nós vamos abordar? Ranceníase, tuberculose, sífilis, impetigo, actinomicose, que apesar do sufixo micose é uma doença bacteriana. Vamos falar sobre faringite relacionada com infecção por estreptococos e endocardite. Quando a gente fala da faringite, não tem como, faringite por estreptococos, não tem como não falar também da febre reumática. Começando então com a ranceníase. Primeiro comentário que a gente não deve mais utilizar a palavra lepra. Hoje, hoje, não só hoje, mas há algum tempo, o nome da doença correto é ranceníase. Ela é causada por uma micobactéria, um micobactéria, um lepra, que é um bacilo álcool ácido resistente, é um baar. Mais detalhes, então, veja na aula de microbiologia bucal. Interessante que esse micro-organismo, essa micobactéria, tem tropismo, prefere infectar nervos periféricos e áreas com temperatura baixa. Então, vai infectar nervos de áreas do corpo que tem temperatura baixa. Por exemplo, a cavidade nasal, que passa o ar refrigerando a mucosa, né? Assim como também as extremidades de mãos e pés. Então, é uma bactéria que é de vida intracelular. Então, quando ela vai infectar o nervo, ela vai provocar aí alterações sensitivas e até alterações motoras. Transmissão é importante por vias aéreas, mas tem baixa infectividade. Ou seja, para que um indivíduo se contamine, se infecte e tenha doença, é necessária uma exposição crônica com o doente. É uma doença relacionada com a pobreza. Indivíduos que não estão bem alimentados, subnutridos e que estão aglomerados, vivendo em cortiços, vivendo incômodos, vivendo em áreas, várias pessoas juntas. O Brasil é um dos campeões de ranceníase. Então, essa é uma marca interessante que mostra essa pobreza do nosso país. Então, é isso, né? O Brasil é um dos maiores, tem o maior índice mundial de ranceníase, né? E em 2002 eram 500 mil doentes, é muita coisa. As formas clínicas da ranceníase, existe dois extremos importantes. Nós vamos comentar que a gente fala dos dois extremos e existe ali a versão clínica intermediária entre eles, né? A versão mais benigna, a versão que causa menos sequela para o indivíduo e que tem menos consequência para a saúde coletiva é a chamada ranceníase tuberculóide. Serão lesões localizadas, o tratamento é mais rápido quando comparado com a da virchoviana e o interessante é que o indivíduo não transmite, mas ele pode, não transmite para outros indivíduos, né? Então, para a saúde coletiva é importante. Mas, se não tratado, ele pode evoluir para a forma virchoviana. Virchoviana é a forma mais crítica. Então, o indivíduo, ele tem mais alterações neurológicas, pode apresentar mais sequelas e ele transmite a bactéria, nós vimos, por via respiratória. Então, aqui, né? Então, nós vamos ver apenas os dois extremos. A tuberculóide, a forma ranceníase tuberculóide, é quando esse indivíduo, então, ele é infectado, né? Ele está desenvolvendo a doença, mas a resposta imune dele é adequada. Então, a gente vai ter uma doença localizada e não é contagiosa. Também chamada de não bacilífera, né? Porque a micobactéria, o micobactérium lepre é um bacilo, né? A gente vê um bacilo álcool ácido resistente. Já a forma virchoviana, ela é mais sistêmica, porque a resposta imune desse indivíduo não foi suficiente para controlar a bactéria. Então, nós vamos ter uma doença difusa, uma doença sistêmica e essa forma é contagiosa, é bacilífera. Falando sobre a forma, então, tuberculóide. É aquela propaganda antiga do governo, clássica, né? O indivíduo ia colocar, ia pegar alguma coisa e no meio do caminho tinha uma vela. E a vela estava queimando uma área do braço dele que tinha uma mancha. E essa mancha, ele estava lá, essa mancha estava tocando a chama da vela e ele não sentia dor. Então, é justamente isso. A gente vai ver máculas, manchas ou placas que vão ter perda de sensibilidade. Então, essas manchas são hipocrômicas, principalmente a região central delas. É mais claro que a região da pele, que a pele geral do indivíduo, ou são eritematosas. E essas placas também, quando presentes, são placas acastanhadas, também eritematosas. Também a área tende a ser, a área central tende a ser hipocrômica, mas tanto a mácula como a mancha, tanto a mácula como a placa, os limites são nítidos. Na boca, raras lesões bucais. Então, aqui são fotos do governo. Então, a gente tem aqui manchas, aqui na face, hipocrômica, mais clara, aqui no ombro. E aqui uma placa, veja que a área central é hipocrômica, ela tende a ser castanha, vamos dizer, nas bordas. Mas tanto a mancha como a placa, os limites são nítidos. Aqui ainda a gente vê, né, essas placas, essas manchas, aqui bem clássico, né? Área mais clara, depois uma mancha castanhada ou avermelhada, ranceníase tuberculóide. A ave choviana é marcada pelo polimorfismo das lesões, ou seja, várias, várias lesões com várias morfologias, né? Então, nós vamos ter também manchas hipopigmentadas ou hipocrômicas, eritematosas, e as bordas são mal definidas. Essas lesões, elas tendem a desenvolver-se de uma maneira exofítica, gerando um tecido grosseiro, um tecido espesso. Aí já começa a ter consequências na face. A famosa face leonina, o indivíduo, então, ele começa a ter a formação desse tecido grosseiro na área do zigomático, na massa do rosto, nas orelhas. A pessoa pode perder as sobrancelhas e desenvolve essa face de leão, face leonina. Pode, como eu já disse pra vocês, o micro-organismo, ele cresce na cavidade nasal, que é uma área mais resfriada, né? Então, pode levar à destruição da cartilagem do septo nasal, provocando, então, o colapso, a queda, entre aspas, desse dorso nasal. Isso vai ainda fazer com que ele fique mais com esse aspecto de leão, tá? O nervo trigêmeo e o nervo facial podem ser acometidos, estão provocando uma sensação de paralisia, né? Intraoral, podemos ter lesões inespecíficas, lesões que, quando você examinar, não vai dizer que são lesões de ranceníase, tanto na maxila anterior, porque é a área mais resfriada, porque, querendo ou não, o ar, também vai passar pela boca, né? No pálato também, porque é a região mais resfriada, na úvula e na língua. Pode existir a comunicação da cavidade nasal com o pálato, né? Então, existe uma perfuração, só que aí vai ser destruição do osso palatino, mas no sentido da cavidade nasal para o pálato, tá? Então, aqui, essas manchas mais irregulares, mas menos nítidas, mal definidas, todas essas lesões têm perda de sensibilidade. Esse aqui é quase um aspecto de face leonina, né? Faltou perder as sobrancelhas e ter mais um colapso nasal. E esse é aquele tecido grosseiro que eu comentei com vocês. É a própria resposta do indivíduo contra uma inflamação, né? Uma inflamação que gera essa produção desse tecido em resposta ao micro-organismo, tá? Aqui, falando mais sobre essa parte do acometimento neural, na fórmula tuberculóide, a gente vai ver que nessas lesões que vocês viram, essas lesões hipocrômicas e tal, elas têm alterações sensitivas, né? É como se fossem lesões anestesiadas. Então, não sente o tato, não sente dor, não sente temperatura, vai perdendo aos poucos o tato delicado, depois o tato mais grosseiro, vamos dizer assim. É uma área que não há suor, então tem alterações na sudorese e não tem pelo, alopécia. Então, essa mancha típica, alterações de sensibilidade, não tem suor e não tem pelo. Na vichoviana, além desses distúrbios sensoriais relacionados com tato, dor, temperatura, tem também distúrbios motores importantes, né? Tem também alopécia, tem a perda da sudorese, mas esses distúrbios motores estão relacionados com a perda da função daquela estrutura cometida, a atrofia muscular e paralisia. Então, a pessoa fica com paralisia muscular. Então, a parte motora do nervo também está sendo afetada, né? Interessante que é típica aquelas fotos, aquelas imagens clássicas dos filmes bíblicos ou dos filmes antigos, mostrando aqueles indivíduos deformados, né? A pontinha do dedo perdeu a sensibilidade e de tanto que traumatiza, realmente existe a perda dessa porção das extremidades dos dedos. O mal perfurante plantar também está relacionado com isso. A sua planta do pé perde a sensibilidade e a pessoa começa a traumatizar no mesmo local, provocando a perda localizada de tecidos. Então, aqui a gente tem o mal perfurante plantar, né? De tanto que traumatizou, causou a perda dessa área da planta, do pé. E aqui as deformidades relacionadas com as mãos, a perda dos dedos, além de perda de função motora. Aqui também a mãozinha, os pés e aqui é uma visão bem alterada da face do indivíduo. A rancenise virchoviana, ela é mais rara, né? Mas pode acontecer. Existe um teste cutâneo que ajuda no diagnóstico da rancenise. É mesmo o teste que tem para tuberculose. Aqui da rancenise chama teste cutâneo de Mitsuda. É interessante que talvez ele seria mais utilizado para dizer qual forma o indivíduo está, né? Porque é injetado os antígenos da micobactéria na pele e aí após alguns dias é feita a leitura. Se houver a formação de um nódulo endurecido na área da injeção, quer dizer que ele é positivo? Quer dizer que esse indivíduo está com uma forma ainda mais, vamos dizer, branda. Então ele tem resposta imune ainda, protetora. Então é uma rancenise tuberculóide. Se é negativo o teste de Mitsuda, ele já está caminhando mais para a forma difusa, forma sistêmica, né? A forma tuberculóide tem poucos bacilos nos tecidos, é por isso que ela não é transmissível. A virchoviana já tem bastante tecidos. Quando você faz biópsia do nervo, biópsia da lesão, da mancha, da placa, desse tecido espesso, percebe-se que na forma tuberculóide o granuloma é bem definido. Então é por isso que ele não transmite, porque conseguiu, o sistema imune, conseguiu formar um granuloma, uma inflamação granulomatosa localizada. Já na virchoviana, não. Esse tecido granulomatoso, essa inflamação granulomatosa, ela é a responsável por formar esse tecido grosseiro e provocar essas alterações neurológicas mais sérias. Tratamento de forma tuberculóide é longo, mas é menor quando comparado com a virchoviana. Seis meses para tuberculóide e dois anos para a forma virchoviana. O tratamento, quem vai definir é um médico, o tratamento é com antibióticos específicos, né? E aí é sempre uma combinação de drogas, como o tratamento é longo, para que não provoque a formação ou a seleção de bactérias resistentes, certo? Diagnóstico da ranceníase é clínico e é aí que o cirurgião dentista pode auxiliar, porque a gente sabe que é o diagnóstico, o tratamento, aí é mais obrigação e função do médico. Mas o dentista que tem também, que vai trabalhar na saúde pública, ele vai entrar em contato com vários indivíduos, com várias crianças, né? Que se apresentarem essas manchas com perda de sensibilidade, isso é clássico da ranceníase. Então o dentista aí como membro da equipe de saúde, ele pode colaborar, né? Auxiliando o diagnóstico dessa doença e o início mais rápido do tratamento. As provas clínicas nessas manchas, né? Que vão levar, então, a comprovação de perda de temperatura, de dor, de tato. O teste de Mitsu, daquilo que eu falei para vocês, ele é positivo quando dá um nódulo endurecido maior de 5 milímetros de diâmetro após 21 e 28 dias. Pode ser feita biópsia ou pode ser feito esfregaços, por exemplo, da cavidade nasal, onde vai ser pesquisado a presença do bacilo álcool ácido resistente por uma cloração específica, certo? Em relação agora a outra micobactéria, a tuberculose, né? Ela é provocada pelo micobactério tuberculosis famoso, também é um bar e ele é aeróbio estrito. Então, ele gosta de crescer em áreas que têm bastante oxigênio. Por isso que o foco principal, o foco primário da infecção é o pulmão. São extremamente resistentes ao meio externo, né? Então, um doente, ele vai escarrar. Esse escarro vai permanecer no meio ambiente. Esse escarro tem muito muco, protege a bactéria no interior desse muco. Esse escarro vai secar, vai se fragmentar. E quando passar um vento, nós vamos ter, então, essa poeira contaminada, né? Ela vai ser dispersa no ar e aí outros indivíduos podem inalar. Essa poeira pode ir com a bactéria, pode chegar até o pulmão, aonde, então, pode existir a infecção e doença por tuberculose, né? Transmissão, então, como eu já disse, é a inalação de aerossóis, né? Quando o indivíduo tosse, o indivíduo espirra, o doente, ele elimina essa bactéria, né? Nesse aerossol, nesse spray, ou pela poeira contaminada, como eu já expliquei. Associação com a miséria, né? Em relacionado à desnutrição, mas tem também uma carga genética importante em relação à defesa. Tem indivíduos que estão juntos na mesma família, aquela família que eu já falei pra vocês, numerosa, vivendo no mesmo cômodo e tal, e alguns indivíduos desenvolvem, outros não. Então, existe ali uma propensão genética pra dizer quem é que vai desenvolver a forma que todos vão ser infectados, né? Na tuberculose, a infecção é bem diferente de doença. Pode, por exemplo, todos nós termos esse foco de infecção no pulmão, forma-se um granuloma no pulmão, e depois esse granuloma, com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, ele vai ser calcificado e a bactéria morre. Então, a gente pode estar infectado, mas não quer dizer que a gente vai estar doente. Doença vai ser quando essa bactéria começa a replicar e começa a causar danos aos alvéolos, né? Então, parece que existe aí uma determinação genética que vai deixar algumas pessoas mais propensas a desenvolverem essa doença, que a bactéria não seja, então, contida pela resposta imune. A AIDS foi interessante porque, não só, né? A gente melhor falar a infecção pelo HIV, o mundo só voltou a estudar a tuberculose depois da era da AIDS, porque ela era uma doença, a tuberculose era uma doença restrita aos países pobres, então, os países ricos não queriam estudar, né? Depois, com a infecção pelo HIV, você sabe muito bem que provoca uma imunossupressão. A bactéria que podia estar lá no pulmão, num foco de infecção latente durante anos, você sabe que o T auxiliar, ele é morto pela infecção pelo HIV e era justamente o T auxiliar que continha o micobacterium tuberculose quietinho, num granuloma lá no pulmão. Sem T auxiliar, essa bactéria volta a se desenvolver e aí, já com a queda da imunidade, o indivíduo desenvolvia a tuberculose, né? Então, uma das primeiras doenças na fase sintomática da infecção pelo HIV é a tuberculose, né? Por isso que a tuberculose voltou a ser alvo novamente de estudos. É o que eu falei pra vocês, então a gente inalou um aerossol contaminado, ou então a poeira contaminada, e o aerossol chega aqui por gravidade, né? Por ação da gravidade, na base do nosso pulmão. Na base do pulmão. Indivíduos que vão ter uma resposta imune boa vão criar aqui um granuloma e esse granuloma vai ser bem pequenininho e vai conter a bactéria. A bactéria não será eliminada, mas vai ter lá células gigantes, macrófagos e epitelioides, todos sobre a ação e o domínio do T auxiliar. Forma ali um granuloma bem contido, com o tempo, com o passar do tempo, esse granuloma calcifica e aí a bactéria é morta de vez, né? É por isso que esse granuloma no pulmão era chamado de tubérculo. É por isso que é tuberculose. Então, essa é a infecção primária. Em alguns indivíduos, por tendência genética, entre aspas, como eu já disse pra vocês, ou por imunossupressão, né? Vai desenvolver, vai sair, não vai ficar na infecção primária, vai desenvolver a chamada tuberculose secundária, né? Ou vai ter uma reativação desse foco primário, como eu já disse pra vocês, no caso da infecção pelo HIV. E aí a bactéria se desenvolve, ela começa a replicar e ela se desloca pro ápice do pulmão. Porque é como se fosse a cúpula de uma igreja, né? É a área que tem mais oxigênio. Lembre que ela é aeróbica. Então, ela começa a se desenvolver aí. Vai provocar o desenvolvimento de uma inflamação granulomatosa. E esse granuloma não é mais aquele localizado, vai ser aquele granuloma que vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando a área do tecido pulmonar e vai provocar todos os sintomas da tuberculose. Todos os sinais e sintomas da tuberculose. Interessante que essa bactéria pode cair na corrente sanguínea. Então, vai ter a disseminação chamada tuberculose miliar. E é uma tuberculose fora do pulmão. É uma tuberculose extrapulmonar. Então, pode ter focos de granuloma nos linfonodos, nos ossos, nos rins e no trato gastrointestinal. Então, pode ter tuberculose no pulmão? Pode, né? Não é uma doença restrita só a pulmão. Então, na tuberculose secundária, a gente vai ter esse tecido granulomatoso que vai tomando o alvéolo, a área do alvéolo, você sabe que o alvéolo é muito delicado, né? Então, todo esse tecido vai sendo destruído, a pessoa vai tendo dificuldade de respirar, rompe, então vai ter dor toráxica, rompe vasos sanguíneos que estavam ali nos alvéolos, vai ter sangue no escarro, que é hemoptise, vai ter uma tosse produtiva, uma tosse com escarro por mais de duas, três semanas. É interessante que se pesquise se esse indivíduo não está com tuberculose. Tratamento gratuito em todas as UBSs. Sinais também, né? Sintomas, a febre é um sinal e sintoma, anorexia, perda de peso, e a clássica sudorese noturna. Na cavidade oral, pode ter a presença clinicamente de úlceras em dolores. Na língua, no pálato, no lábio. Mas essas úlceras não vão dizer pra gente que elas são da tuberculose. Eu posso até suspeitar que é um carcinoma. A biópsia é que vai dizer pra gente que aquela úlcera não era um câncer e que existe ali no material, na análise espatológica, a presença de um granuloma. Aqui também, afetando o indivíduo, né? Tuberculose, a face. Tratamento também com uma combinação de antibióticos. É uma terapia combinada, prolongada, de longa duração, e é monitorada. Então, se esse indivíduo desaparecer da UBS, vai ter que a vigilância sanitária procurá-lo, porque se ele mudou de idade, mudou de cidade, vai ter que notificar a outra cidade de que esse indivíduo precisa continuar o tratamento. Diagnóstico agora, o teste da tuberculina, também chamado teste de Mantu. Seria o parecido com a Tsuda, da Hansenisa, só que agora é o clássico teste de Mantu. É injetado, então, os antígenos da micobactéria e após agora 48, 72 horas, o resultado é positivo, com a formação de um nódulo endurecido maior ou igual, com o diâmetro de 5 milímetros. O teste de Mantu, ele mostra exposição à micobactéria na tuberculose. Então, se o indivíduo está com um sinal e sintoma sugestivo, tosse, escarro, hemoptise, e dá o Mantu positivo, quer dizer que, naquele momento, ele está com tuberculose. Mas, assim, o teste de Mantu, isoladamente, ele mostra só uma exposição prévia ao bacilo de Koch, que é uma micobactéria na tuberculose. No Brasil, não é utilizado, porque todos nós tomamos uma primeira vacina na vida, que é a BCG. BCG significa bacilo de Kalmet-Gerim, que é a vacina da tuberculose. Então, se a gente fizer o teste de Mantu, vai dar positivo, porque a gente foi vacinado. Não quer dizer que a gente está exposto à bactéria naquele momento, por exemplo, com sintoma, não quer dizer que aquela tosse vai estar relacionada com a tuberculose, se der o Mantu positivo. Então, o que faz no Brasil é a coleta do escarro e aí faz-se análise microscópica desse escarro, baciloscopia, onde vai ser realizada a identificação e a contagem do BAHR. Pode ser feito também biópsias, ali daquela lesão da língua, por exemplo, do pulmão, e onde pesquisa-se a presença de granuloma, que a gente está mostrando as células gigantes. E é aqui toda aquela área de necrose caseosa, que pode ser o pulmão, pode ser o linfonodo. Aqui é o pulmão, que é a necrose caseosa. Mas se tem um linfonodo acometido, pode ser feita também a biópsia do linfonodo e será detectado ali se existe ou não a presença do granuloma. O médico também pede o raio-x do tórax, onde ele vai evidenciar alterações da imagem. Pode ser feito também, como eu já falei para vocês, a baciloscopia, com material e o escarro, ou material de biópsia para fazer a pesquisa do BAHR. E esse bacilo da tuberculose, a micobactéria tuberculose, o bacilo de Koch, ele cresce em meio de cultura, no Agar, Lovenstein, Janssen. Só que o crescimento é muito lento. Então, na aula de microbiologia bucal, eu expliquei para vocês, uma bactéria que a parede dela tem muita gordura, então ela demora muito tempo para replicar. Então, demora muito tempo para formar colônias visíveis a olho nu. Então, normalmente, não é feito. O que é feito mesmo é aqui que você está vendo, análise de secreção, análise de escarro, de preferência de escarro, onde é procurado esses bacilos vermelhinhos aqui, essas estruturas bacilares aqui, que é o BAHR. prevenção, então, ABCG. Se tiver na família um indivíduo com tuberculose, todos os indivíduos que estão vivendo naquele ambiente precisam ser estudados. Então, é feita também essa análise epidemiológica nos contatos. E prevenção, aqui está a criancinha, a vacina BCG, bacilo de Calmit-Guerin, e é uma das primeiras, eu acho que é a primeira vacina que a gente toma quando a gente é bebê. É uma outra doença importante, uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmitível, IST, sífilis, provocada por uma espiroqueta chamada treponema pálido. O treponema pálido da sífilis e o micobacterium lepre da ranceníase até hoje não são cultivados em meio de cultura. Então, a gente vai ver que é uma espiroqueta, aqui é um teste de imunofluorescência que identifica a espiroqueta e aqui por coloração de prata que evidencia essas ondulações que a espiroqueta tem. É uma DST ou mais modernamente uma IST e também existe a transmissão vertical materno-fetal, a sífilis congênita. Nós vamos ver que a sífilis tem a sífilis primária, secundária, ela tem a antiterciária, importante transmissão sexual no estágio 1 e 2, sífilis primária e secundária. Sífilis primária, essa bactéria, ela, transmissão tem que ser por contato íntimo, então ela é como se ela pulasse da mucosa da pessoa doente para outra mucosa, né? Então, no local que a espiroqueta penetrou no corpo da pessoa, vai se formar uma úlcera com borda endurecida classicamente chamada cancro duro. De duas a três semanas após a penetração da espiroqueta pela mucosa, vai surgir esse cancro duro. Pode acontecer no genital, no ânus e na boca, vai depender da forma da prática sexual. Na boca, então, as áreas mais acometidas, lábio, pálato, língua, gengiva e amígdalas, né? Como eu já disse, é uma úlcera de borda elevada em dolor e ela cicatriza de três a oito semanas. Então, como ela cicatriza, muitas vezes, principalmente se for homem, ele não procura médico, né? Porque aquela, imagina a úlcera no pênis, no genital, né? Depois de um certo tempo, ela cicatriza, ele acha que se curou, né? Então, aqui a gente tem o cancro duro, essa úlcera aqui na região do pênis, né? E tem também essa úlcera cancro duro na língua. Pode ter no lábio também, na mucosa labial inferior também, bastante comum, tá? Aqui no pálato, aqui no lábio, né? Então, uma úlcera com, é interessante, é isso, né? A borda, tem algumas que são bem típicas, né? Uma borda elevada e é indolor, né? Aí, pra suspeitar de sífilis, tem que relacionar com sexo oral, né? Perceba que são úlceras assim, que não dizem que é sífilis, a gente acabou de mostrar também na tuberculose, pode ser carcinoma, né? Interessante é que essa úlcera, ela vai desaparecer, então ela vai ter a cura espontânea. Sífilis secundária, já é sistêmica, então vai ter uma fase com erupções, que eu tô chamando aí de fase exantemática, e já é uma fase sistêmica, então o indivíduo tá transmitindo também, né? Então essas lesões iniciais, elas vão se iniciar de quatro a dez semanas, entre dez a dez semanas, elas podem durar esse tempo aqui, de três a doze semanas, e desaparecer. E aí pode voltar, né? Pode ter recidivas. Então o clássico da sífilis secundária é essa erupção, que eu falei que é essa fase exantemática, né? É uma erupção cutânea macropapular difusa, chamada roseolas sifilíticas. Importantíssimo, essas erupções também acontecem na palma da mão e na planta do pé. Então isso é patognomônico de sífilis secundária, a presença dessas erupções, chamadas de roseolas sifilíticas. Na mucosa oral, pode ter uma área de necrose, chamadas de placas mucosas, que é uma área de pura presença de treponemas. Então muito perigoso fazer o exame sem luva. Então aqui são as roseolas sifilíticas, essas erupções, vocês estão vendo, né? Essa fase exantemática, essas máculas que descamam, esse é o aspecto muito típico de roseola sifilítica e não poupa que, tá vendo, erupções, essas máculas, esses nódulos que podem, né, ter uma elevação e descamam, não dispensam a palma da mão e a planta do pé. Isso é patognomônico de sífilis secundária. Aqui são as placas mucosas. Aqui é mais típico, né, com essa, essa, essa membrana e é aqui não tão típico, né, mais avermelhado aqui. Diagnóstico difícil, né, essas placas mucosas da sífilis secundária. Se tiver ao mesmo tempo a presença das roseolas sifilíticas, é mais fácil fechar o diagnóstico. Essa sífilis secundária, então vai ter, né, essa, pode ter as roseolas, pode ter, não, terá as roseolas sifilíticas, lesões na boca, some tudo, depois aparece, vai vivendo assim, né. O indivíduo pode se curar espontaneamente, ele pode entrar na sífilis latente, que vai ficar um período totalmente assintomático, que pode ter no final uma cura espontânea, mas o grande problema da sífilis secundária não tratada é se entrar na sífilis terciária. E os autores falam daí que a sífilis, ela simula uma série de doenças crônicas. Então vai, por exemplo, provocar aneurisma da horta, insuficiência cardíaca, então ela simula, por exemplo, problemas cardíacos. Outro grande problema é a demência. Leva a complicações no sistema nervoso central. Pode existir a formação de, mais uma vez, a bactéria induzindo a formação de um granuloma, de um tecido grosseiro, né, essa inflamação granulomatosa, esse tecido, esse granuloma que ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vai envolvendo o órgão, né. Então pode acontecer, chamado goma pela consistência dele. Pode acontecer na pele, na mucosa oral, nos órgãos internos. Então na boca, pode acontecer no palato, na língua. E assim como nós falamos lá na ranceníase, pode acontecer uma ulceração comunicando o palato com a cavidade nasal. Então aqui a gente tem na língua a formação desse tecido chamado goma, que é uma inflamação granulomatosa difusa que vai aí envolvendo a área. E aqui esse tecido, essa goma, depois o seroma, e levou e levou a formação, essa perfuração do palato comunicando com a cavidade nasal. Aqui também goma, né, com essa perfuração do palato em direção à cavidade nasal. Sífilis congênita. Então aí é importantíssimo que a mãe, né, a gestante, faça o teste o teste para detecção da sífilis. Ela está infectada porque ela precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, pode ter a bactéria, né, ou a espiroqueta, ela via placenta, pode chegar, então, à criança e aí ela vai crescer, né, a bactéria vai crescer naquele tecido fetal que está em formação, né. Então essa é a transmissão vertical. Clássico da sífilis congênita é a tria de Hattkinson. Com os dentes de Hattkinson pode também afetar os olhos e a criança pode nascer surda. Dentes de Hattkinson que interessa à prodontologia são os incisivos de Hattkinson e os molares em amora. Incisivos de Hattkinson eles lembram chave de fenda. Então está aqui, né. Então você vê que a morfologia do dente incisivo, aqui lembra bem uma chave de fenda. Então dentes de Hattkinson incisivos em chave de fenda ou incisivos de Hattkinson, né. Existe aqui essa falha na região incisal que faz o desenho da chave de fenda, tá. Veja que é um dente que converge para a incisal, né. Então essa distância incisal essa distância mesolingual essa distância mesodistal, né. ela é menor aqui no terço incisal quando você pega aqui no terço médio. Isso não é típico, isso não está normal, né. Você sabe que a morfologia do dente, dos incisivos não é assim. Normalmente ela pode cometer a criança a partir do quarto mês de gestação e pode ter as manifestações além dessas dos dentes clássicas, né. manifestações semelhantes a da sífilis secundária e terciária. Aqui você está tendo o bebezinho com aquela perfuração do pálato, tá. Aqui então os dentes os incisivos em chave de fenda e aqui os molares em amora, tá. Isso é sífilis congênita. Então se um indivíduo tiver um adulto chegou com os dentes assim, não quer dizer que ele está com sífilis, né. ele teve sífilis congênita. Não está com sífilis naquele momento, né. Pode estar, mas aí ele se infectou quando adulto. Diagnóstico da sífilis. Aí a parte lá da parte de laboratório, né. Pode ser feito um exame em microscópio em campo escuro onde se vai de um raspado de uma lesão onde vai se onde vai se visualizar um movimento da bactéria da espiroqueta. Pode ser feito biópsias coradas por impregnação por prata pra poder observar que a espiroqueta é muito fininha. Então aumenta a espessura dela e consegue ser visualizada no tecido, né, ou no esfregaço de tecido. Na sorologia o clássico teste de triagem VDRL Venereal Disease Research Laboratory VDRL e confirmado existe fluxogramas em relação a sífilis tem no manual do ministério para diagnóstico de sífilis mas normalmente utiliza um teste não treponêmico que eu estou chamando de triagem que é o VDRL ou um semelhante ao VDRL e um teste treponêmico que é um teste específico para detectar anticorpos contra a bactéria tá contra o treponema contra o treponema. tratamento super comum tratamento com penicilina por exemplo cura aqui a pergunta cura se cura mas o indivíduo pode se infectar de novo tá então não gera imunidade então a sífilis é uma doença prevenível então as pessoas precisam tomar consciência e utilizar preservativo saindo dessas doenças clássicas que o cirurgião dentista pode contribuir com o diagnóstico então a raceníase e tuberculose tuberculose por exemplo se esse indivíduo começar a ficar tossindo muito a gente fala se está tossindo mais de duas semanas então você precisa fazer o teste da tuberculose ou o caso do indivíduo ter lesões na boca como aquela úlcera que a gente viu da tuberculose sífilis a gente pode ajudar também se tiver o cancro duro na boca aquelas úlceras de borda elevada em dolor na boca ligadas com prática sexual e também se tiver as placas mucosas e também a gente detectou o indivíduo com aquelas roséulas sífilíticas principalmente na palma da mão e plantas do pé então o dentista como ele também tem bastante contato quando trabalha no SUS na OBS com a população ele pode também orientar e encaminhar esse indivíduo ao médico mais rapidamente para o diagnóstico vamos falar de doenças não tão famosas famosas mas não tão assim com cara de área médica vamos falar do impetigo o impetigo é uma infecção superficial da pele relacionada com a combinação possível de duas bactérias importantíssimas estreptococcus biogenes e estafilococcus aureus comum em criança principalmente em creches então pode ter uma epidemia de impetigo na creche está relacionado com mais higiene desse local pode acometer adulto também contato é direto então tem que ter esse contato próximo da lesão com a pele de outra criança e é uma a gente vai ver que vão formar vesículas e crostas e existe ali a presença de prurido como coça o próprio indivíduo a própria criança de uma área pode passar para outra e afeta bastante face e extremidades clinicamente são vesículas que depois se rompem formando crostas da cor âmbar são espessas e aderentes estão aqui essas crostas a clássica são essas aqui da cor âmbar impetigo aqui no bebezinho parece resto de sucrilhos mas não é são placas muito aderentes na pele coça bastante então o próprio indivíduo vai se auto infectando uma outra bactéria agora importante para a odontologia actinomyces actinomyces é um bacilo gram positivo é aquele bacilo comum da placa é um bacilo filamentoso está relacionado indivíduos mais idosos com cari de cemento que teve exposição da raiz mas aí ele é uma bactéria que faz parte da placa faz parte da boca tem bastante também no suco gengival ou até na bolsa perodontal então é o actinomyces aqui no caso eu dei o exemplo do israeli ele pode penetrar em alguma ferida e provocar essa doença chamada actinomycose como o bacilo ele era muito filamentoso eles confundiram com fungo por isso que chama actinomycose você sabe que o sufixo micose é para doença fúngica mas actinomycose não é uma doença fúngica é causada por bactéria então se eu tiver por exemplo o alvéolo da exodontia dentes não vitais com o canal exposto traumas feridas e até mesmo aquelas poças das amígdalas que não é mais amígdalas são tonsilas eles podem então essa bactéria pode invadir o submucoso e provocar então essa disseminação para os tecidos moles formando a presença de um abscesso mas é interessante que é um abscesso com vários pontos de drenagem então normalmente o abscesso dentro alveolar ele é mole e tem um ponto de drenagem ou seja para onde vai sair o pulso esse não esse vai ser eu estou chamando de abscesso mas na verdade ele é firme ele é duro e ele vai apresentar uma série de pontos de drenagem uma série de fístulas tá nesse momento a gente pode pegar esse pulso que drenou e fazer a citologia pode coletar com agulha fina fazer uma punção com agulha fina ou na hora que vai drenar esse abscesso você pega um pouquinho desse abscesso desse pulso desse material purulento e coloca numa lâmia e pode também fazer biópsia e aí vai ver nesse abscesso os famosos grãos ou grânulos de enxofre grânulos sulfúricos que nada é mais do que a própria bactéria então actinomyces eles são bactérias são bacilos tão grandes e filamentosos que eles formam esse enovelado então aqui na verdade é uma foto da lâmina corada o material é o pus então aqui ao redor é um mundo de neutrófilos porque é pus e aqui você tem esses grãos de enxofre e isso já ajuda já fecha o diagnóstico a foto eu não tenho uma foto não muito boa mas você imagina que seria um abscesso no indivíduo pode ter por exemplo extraído o dente um tempo atrás ficou aquele alvéolo por exemplo por mais tempo teve alveolite e aí as bactérias se aproveitaram o actinomyces penetrou então seria um abscesso duro e com vários pontos de drenagem tá é precisa estudar bastante pro diagnóstico tentar fazer a coleta desse pus fazer lâmina mandar cloração pra examinar esses grãos de enxofre o tratamento é um tratamento não é um tratamento comum de abscesso é um tratamento por um longo tempo então seria interessante até consultar um médico faringite mudando agora né o que que eu tô vendo faringite é porque me interessa quando a faringite ou a tonsilite ou a faringotonsilite é causada pelo estreptococcus piógenes também chamado estreptococcus beta-hemolítico do grupo A grupo A de Lancefield é muito comum em criança adolescente essa dor de garganta essa hiperplasia amidaliana que você sabe que não fala mais amígdala né então é tonsila então a gente vai ter deixa eu mostrar pra vocês essa hiperplasia da tonsila e vários pontos de pulso então aqui é a hiperplasia tonsilar e é aqui a presença de petequias na garganta mostrando mesmo a faringite e a tonsilite né faringo tonsilite é aqui as petequias palatinas que eu já disse o exudato amarelado aquele pulso nas amígdalas é comum lógico a dor de garganta dificuldade de engolir de esfagia os linfonodos estão inchados linfadenopatia e febre o grande problema que isso é muito comum em criança adolescente são essas faringites por estreptococcus piógenos ou beta-hemolítico do grupo A e a pessoa ter essa recorrência da dor de garganta várias vezes e não se trata direito o que que acontece tem como uma complicação importante da faringite é por isso que a gente está estudando uma classificação importante da faringite é a febre reumática os anticorpos produzidos contra produzidos contra os estreptococcus piógenos esse anticorpo vai reagir cruzado com a válvula cardíaca promovendo então ali uma destruição da válvula cardíaca é interessante você então perceber que é uma doença autoimune a febre reumática você não tem ali a presença da bactéria no endocárdio na válvula cardíaca normalmente acontece com a válvula mitral podendo também envolver a válvula da horta isso vai levar então a destruição do endocárdio e a insuficiência cardíaca essa doença chama febre reumática não é bactéria proliferando na válvula é um quadro autoimune aonde os anticorpos provocar ou se ligar a válvula cardíaca aí depois vai ter ativação do sistema complemento e consequente destruição da válvula cardíaca então o indivíduo vai ter por exemplo uma insuficiência cardíaca que pode ser detectada no ecocardiograma ou pode o médico fazer a ausculta e perceber que tem ali um refluxo do sangue tá ok e aí problemas desse indivíduo indivíduo que teve febre reumática teve sequela em válvula cardíaca se essa válvula cardíaca ela está entre aspas machucada se ele for fazer algum procedimento odontológico que gere sangramento as bactérias ou qualquer outro procedimento vai fazer uma cirurgia no intestino qualquer outra cirurgia então a gente tá falando da boca essas bactérias podem cair na circulação sanguínea as bactérias orais os estratococos os estaflococos os bacilos gronegativos também então essas bactérias caem na corrente sanguínea e elas podem se instalar na válvula cardíaca no endocárdio então agora nós vamos ter então bactérias instaladas na válvula cardíaca replicando crescendo na válvula cardíaca então esse quadro agora chama endocardite como eu tô falando de bactérias endocardite bacterianas fator de risco para endocardite lesões cardíacas congênitas indivíduo que já nasceu com alterações na válvula cardíaca ou lesões cardíacas adquiridas adquiridas como no caso da sequela decorrente de um indivíduo que teve a febre reumática também comum hoje em dia com usuários de drogas injetáveis relacionadas então com endocardite relacionado com as bactérias da pele diagnóstico faz a cultura do sangue e percebe-se que teve crescimento de bactérias no sangue você sabe que o sangue não é para ter bactéria pode ter uma bacteremia transitória mas não pode ter de uma maneira frequente bactérias no sangue aqui agora eu vou falar para vocês da profilaxia antibiótica da endocardite então o indivíduo que teve falou para você que teve uma sequela da febre reumática você perguntou para ele ou então entrou em contato com o médico precisa tomar antibiótico antes do procedimento odontológico que gere sangramento se ele não souber a gente consulta o médico dele o cardiologista dele ou o clínico geral dele tem indivíduos que tiveram febre reumática mas não tem sequela na válvula então não precisa fazer essa profilaxia antibiótica é dado no clássico profilaxia clássica para prevenção da endocardite não é antibiótico terapia agora é profilaxia para prevenção da endocardite para quem não é alérgico dois gramas de amoxicilina uma hora antes do procedimento então se a cirurgia está marcada às nove horas o indivíduo vai tomar quatro cápsulas que cada cápsula de amoxicilina tem 500 miligramas ele toma quatro cápsulas quatro de uma vez só uma hora antes do procedimento quem é alérgico uma hora a penicilina uma hora antes do procedimento clindamicina 600 miligramas é essa dose e 500 miligramas de azitromicina tá em que situações é recomendada é recomendada procedimentos que vão gerar sangramento então extração raspagem cirurgia instrumentação edodôntica além do ápice cirurgia de implante lógico até para colocar banda ortodôntica que muitas vezes pode provocar sangramento onde não é recomendado quando é dentística restauradora comum anestesia não precisa né remoção de sutura ajuste ortodôntico de bracket para fazer moldagem e muito menos não precisa para radiografia certo então finalizo aqui essa aula eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima eu espero que vocês